Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar, sem spoilers, de Resident Evil Infinite Darkness ou Resident Evil No Escuro Absoluto, série de animação da Capcom que foi distribuída pela Netflix. Essa vai ser a minha análise sem spoilers, então já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e, por favor, compartilhe esse vídeo ou nosso canal com seus amigos pra gente seguir crescendo aqui no YouTube. E muito obrigada pelos 105 mil inscritos que a gente chegou junto com a estreia da série. Muito obrigada, de verdade! Bom, assim como os filmes de animação anteriores, o Degeneração, Condenação e A Vingança ou Resident Evil Vendetta, o Resident Evil Infinite Darkness também tem a produção do Hiroyuki Kobayashi, que é um produtor bem das antigas aí na Capcom. Ele também foi produtor executivo de vários filmes da franquia a partir do Extinção, aqueles filmes com a Mila Jovovich. Ele também chegou a produzir o Resident Evil Remake, o Resident Evil 4, os dois junto com o Mikami e também o Resident Evil 6. E de acordo com o Kobayashi, Resident Evil Infinite Darkness fazia parte das comemorações de 25 anos da franquia, já que a franquia comemorou essa data super importante, esse marco de existência de 25 anos super importante em 22 de março desse ano. Bom, eu não vou abordar muitas questões aqui de história, eu vou falar mais assim, um resumo do que eu achei dessa série de animação. Eu acho que o saldo, ele é bem balanceado, mas ele ainda é mais positivo do que negativo. Eu tô vendo bastante gente reclamando dessa série de animação e eu acho que tem razão em algumas reclamações sim, mas eu acho que ela tá bem dentro do esperado pra um produto de Resident Evil, pra um spin-off de Resident Evil e principalmente pra uma animação de Resident Evil. Pra mim, tá dentro da qualidade de uma animação, assim como os filmes de animação foram. Eu achei que a animação tá bem feita, mas eu senti que às vezes a movimentação de alguns personagens era um pouco estranha, principalmente na cena final, em que pra mim foi bem nítido que a movimentação do Leon andando era bem esquisita. Eu não sei se vocês perceberam, eu tava assistindo com o Teteus e eu falei Nossa, o Leon tá andando meio... E ele falou, é, realmente, eu também percebi. Uma coisa que eu gostei bastante nessa série de animação foi a trilha sonora. Eu tô até agora com a música tema da abertura. E eu gostei bastante da abertura também, eu achei a abertura da série bem legal dos episódios. E eu gostei que ela tem algumas mudanças de um episódio pro outro. Eu assisti a série com a dublagem original em inglês pela primeira vez. E o papel, tanto do Leon quanto da Claire, são reprisados pelos seus dubladores no Resident Evil 2 Remake. Então o Leon foi interpretado não só a dublagem, mas o mocap também. Ou seja, eles vestiram aquelas roupas que você captura, né, os movimentos. Então ele meio que é o ator do Leon e também a atriz da Claire, né, no caso da Stephanie. Mas foi o Nick Apostolides que foi o ator do Leon e a Stephanie Panicello que repetiu o seu papel como Claire. E eu gostei bastante da forma como eles reprisaram os papéis dos seus personagens. Eu acho que o Nick conseguiu dar um tom mais maduro pro Leon, afinal de contas. Agora a gente tem o Leon em 2006. E ele tinha feito o Leon de 1998. Ou seja, são oito anos de diferença. E eu acho que ele conseguiu dar um tom bem legal pro personagem. Assim como a Stephanie se manteve bem fiel à essência da Claire. Que é uma Claire que ela é extremamente espontânea, ela é impulsiva, ela fala o que ela pensa e ela age do jeito que ela acha que ela deve agir, mesmo que ela se coloque em risco. Então eu acho que a composição dos personagens tá muito boa. Eu gostei bastante disso. E a dublagem em português também ficou muito boa. Eu reassisti com dublagem em português e eu achei que as vozes super combinaram com os personagens. O áudio tá super bom também. Então quem for assistir, tanto em inglês quanto em português, não vai ter problemas com isso. Quanto à história, eu não vou dar spoilers aqui. Mas eu gostei bastante porque a história tem uma combinação que eu gosto muito. Que é governo americano, armas biológicas e, claro, conspirações. Eu acho que é uma coisa que tá faltando nos novos jogos da série. O fim do Village deu a entender que a gente vai ter esse aspecto mais conspiracionista voltando aí no futuro da franquia. Não sei se num spin-off ou talvez até numa nova série ou num novo filme, não sei. Mas eu gosto bastante disso. Era uma coisa que a gente tinha muito com Raccoon City. Inclusive, Raccoon City, por causa desse aspecto conspiracionista, é referenciado nessa série de animação também. E eu gostei bastante disso. Eu curti bastante os personagens. Gostei muito do Leon e da Claire, como eu disse. Gostei dos dois novos personagens que a gente tem ali como agentes, que estão do lado do Leon, o filme quase inteiro. Que são o Jason, que é conhecido como o herói de Penamstan. Eu falava Penamstan, mas agora eu descobri que se fala Penamstan ou Penamistão, como eles traduziram aqui pro Brasil. E gostei bastante da Shen May também, que também é uma agente do governo americano. Eu gostei bastante do tom dos dois personagens. Gostei muito do Patrick também, que é um agente novato e ele meio que não se dá muito bem com o Leon. E isso não é um spoiler, porque foi divulgado antes do lançamento da série. A Capcom divulgou no seu site oficial as fichas dos personagens que a gente ia encontrar nessa série. E claro que eu não poderia deixar de falar dele, que é o presidente Graham. Se você reconheceu o sobrenome, sim, ele é o pai da Ashley. Pai da Ashley, a nossa Leon Help do Resident Evil 4. E é claro que eu gostei muito da aparição do presidente Graham nessa série. Inclusive dá pra ver que o Leon é um queridinho dos presidentes americanos, né? Do Graham, do Adam Bamford no Resident Evil 6 também. O presidente Graham, ele tem uma gratidão com o Leon em relação a ele ter salvo a filha dele no passado, porque a série se passa em 2006, ou seja, dois anos depois do Resident Evil 4. E o presidente, ele se mostra muito grato e por causa disso ele confia muito no Leon. E aí, por causa disso, a gente tem algumas referências em relação ao Resident Evil 4. Como eu disse, em relação a Raccoon City também. Afinal de contas, o Leon e a Claire são sobreviventes de Raccoon City. Tem toda essa questão, né, da conspiração aí envolvendo o governo americano e tudo. Uma coisa que também aconteceu no passado em Raccoon City também. Então eu fiquei muito feliz com essas poucas referências que a gente teve. Porém, infelizmente, é tudo muito corrido. Todas as explicações são extremamente jogadas. Muita coisa você piscou, você perdeu. Até porque cada episódio tem cerca de 25 minutos e são só 4 episódios. É basicamente um filme que eles resolveram cortar em 4 partes e lançar como uma série. Teve coisa que eu voltava pra falar assim, não, não, peraí, eu acho que eu perdi alguma coisa aqui. Porque o personagem tá aqui, tá num ponto, bem longe. E daqui a pouco ele tá num ponto totalmente distante, assim, do outro lado do mundo. Literalmente você fica... Cara, o que aconteceu? O que eu perdi, sabe? Eu entendo que deve ser bem caro pra você distribuir uma série pela Netflix. Eu entendo também que é uma questão... Foi uma questão por causa da pandemia que talvez eles tenham decidido lançar em formato de série e não como um filme. Porque os filmes de animação no Japão, eles eram lançados no cinema. Só que o Japão tá num momento delicado, assim como o mundo todo. Só que lá a situação tá muito feia, gente. Tóquio tá em estado de emergência, pra vocês terem uma ideia, por causa do coronavírus. Então, eu entendo essa decisão deles de lançar na Netflix e assim poder alcançar talvez um mesmo público e tal. Mas eu acho que foi muita coisa jogada, sabe? Eu acho que faltou muita explicação. Se você for colocar mesmo, se você for tirar o tempo de créditos, de abertura, é capaz de ter menos de uma hora e meia de explicações e de coisas que você olha e você fala assim O que eu perdi? Sabe? Eu tive muito esse sentimento o tempo inteiro na série. E assim, como eu disse, história boa, personagens bons. Então, dava pra ter desenvolvido. Talvez uns dois episódios a mais. Dava pra ter colocado algumas explicações ali. E às vezes eu tive uma impressão de teleporte ou de coisas muito convenientes pro roteiro e que podiam ser facilmente explicados se de repente a gente tivesse uns dois episódios a mais. E eu sei que a gente não teve esses dois episódios a mais porque eu sei que fazer uma animação, principalmente durante uma pandemia, é muito complicado. Mas faltou. E uma coisa que muita gente já tá reclamando nas redes sociais, já reclamaram quando lá fora teve acesso antecipado da série pra vários veículos grandes como IGN, por exemplo. Aqui no Brasil a gente tentou um acesso antecipado com a Netflix, mas infelizmente nenhum veículo brasileiro conseguiu esse acesso antecipado. E eu vi muita gente reclamando quando saíram as análises dos veículos internacionais que a Claire teve um papel muito menor em relação ao papel do Leon. E eu acho que isso é um problema mesmo. Eu percebi isso, na verdade, desde o Vendetta. Porque assim, o papel do Leon foi muito maior do que o papel da Rebeca, por exemplo, que conseguiu encontrar a cura do vírus, sabe, no Vendetta. E aí, mais uma vez, eles colocam o Leon num papel de grande destaque, não tô falando que ele não merece, mas eu acho que a participação da Claire acabou ficando extremamente restrita a poucas cenas. Eu vi até o pessoal falando que as aparições da Claire são menores do que você contar todas as cenas de crédito no final de cada episódio. E o pouco que a Claire apareceu, ela brilhou, sabe, ela teve cenas bem memoráveis, assim, eu gostei bastante da pouca participação da Claire na série. O Leon tá ótimo, ele tá perfeito, eu gostei muito do papel dele também. Mas eu acho que sim, todo mundo que protagoniza com o Leon, que divide a tela com o Leon, porque a Claire também é uma protagonista, mas todo mundo que divide tela com o Leon acaba ficando na lanterninha, justamente por causa da popularidade dele no Japão, e claro, entre a fanbase toda aí no mundo, e às vezes isso não é tão justo. Eu acho que se você vai colocar dois personagens pra protagonizar a série, você tem que colocar os dois num papel de igualdade, e infelizmente não foi isso que aconteceu. Eu entendo que o plot da série, a gente tem aí o governo, a conspiração acontecendo dentro do governo e tudo mais, e o Leon tá dentro da situação, mas podiam sim ter dado mais destaque pras investigações da Claire. Ficou muito restrito a alguns segundos de tela. Assim como eu adiantei naquele vídeo de dúvidas frequentes, então se você não viu ainda o meu vídeo de dúvidas frequentes, e você tá vendo esse vídeo sem spoilers, você pode sim acessar esse vídeo, eu vou deixar ele nos cards, e eu tinha falado lá que você não necessariamente precisaria assistir os outros filmes de animação, ou jogar os outros jogos, porque é uma história isolada, então apesar de ter essas poucas referências, você consegue assistir de boa essa série de animação, e aí se você gostar, você pode ir atrás dos outros filmes de animação, inclusive o Degeneração e o Vendetta estão na Netflix também. Eu vi muita gente reclamando que a dublagem em inglês ou em português do Degeneração tava fora de sincronia com a legenda ou com o áudio, com a imagem, mas eu assisti com a dublagem em japonês e com a legenda em português, funcionou super bem, então quem quiser aí pode arriscar de assistir assim, e claro, jogar os outros jogos, de repente o próprio Resident Evil 2 Remake, porque o Nick e a Stephanie fizeram o Leon e a Claire, tanto a dublagem quanto o mocap no Resident Evil 2 Remake, então se você tiver agora o interesse, depois de assistir essa série de animação, de jogar o Resident Evil 2 Remake, e é claro também de assistir os outros filmes de animação, vai ser um prato cheio pra você, e eu acho que você ter assistido algumas coisas antes, te deu mais contexto, então se você conseguiu jogar o Resident Evil 2 Remake antes, o Resident Evil 4 antes, você conseguiu ter muito mais contexto das coisas, mas não é uma coisa obrigatória de forma alguma, só vai te dar alguns contextos a mais, e alguns contrastes, principalmente do final, de entender algumas coisas e falar, hum, tem coisa aí, ou, hum, olha que legal essa referência, e a vantagem de você assistir sem saber nada da franquia, sendo um novato na franquia Resident Evil, é que as coisas ficam menos previsíveis, porque quando você é um fã, principalmente de longa data de Resident Evil, e você conhece o mínimo ali, de como funcionam as tramas e tudo mais, até por uma questão de saber quem já é o produtor dessa série, e quem foi o produtor dos filmes de animação e tudo mais, sabendo que é a mesma pessoa, algumas coisas ficam mais previsivas, você olha na cara de um personagem e você fala, então, é o traidor, por exemplo. Outro ponto muito fraco dessa série, é que tem muita repetição de cena, que eles ficam usando para dar contexto na trama, então, mostra uma cena, aí mais para frente mostra essa mesma cena, um pouquinho mais estendida, aí daqui a pouco lá na frente mostra essa mesma cena, um pouco mais estendida ainda, sabe, fica voltando na mesma coisa o tempo todo, só que assim, a gente já tem pouco tempo, então, para que ficar repetindo a mesma coisa? Fica expositivo até demais, fica cansativo. Você podia ter usado esse tempo, que você fica repetindo essas cenas, para dar contexto para coisa que não ficou explicada, ou que ficou mal explicada. Eu não sei se a Netflix pretende fazer uma segunda temporada junto com a Capcom, talvez como aconteceu com o Castlevania, de repente eles façam aí uma nova temporada, um novo filme lançado em formato de série, quem sabe, eu acho que isso facilita o acesso para nós aí, que antes tínhamos que recorrer à torrent até o filme chegar aqui, o Vendetta, por exemplo, demorou super para chegar aqui, Degeneração nem falo, 2008, demorou horrores para chegar aqui no Brasil, enfim, então, isso facilita o acesso, por exemplo, a série saiu hoje, eu já estou gravando hoje para sair no dia seguinte essa análise sem spoilers, e aí eu vou poder reassistir várias vezes, e poder pegar nuances que, pelo pouco tempo de tela, não ficaram bem explicados, enfim. Então, isso facilita bastante. Eu torço para que os próximos filmes de animação, ou séries de animação, continuem saindo na Netflix, para facilitar esse nosso acesso, e claro, se for ter uma segunda temporada, que seja maior, e que expliquem as coisas direito. E fica aqui o meu veredito final, vale a pena assistir Resident Evil no escuro absoluto? Eu acho que vale. É uma série legal, tem personagens interessantes, tem uma história interessante, apesar de muita coisa ficar mal explicada, ficar jogada, né? Eu gostei bastante da série, e para você que é um fã de Resident Evil, ela é cheia de clichês de Resident Evil, mas até aí tudo bem, e como ela é uma série curta, não vai tomar muito do seu tempo. Então, eu acho que super vale a pena assistir, e claro, quanto mais pessoas assistirem, mais público a gente der para essa série, quem sabe eles não façam uma segunda temporada, levem esses feedbacks para o coração, e aí eles possam trazer uma segunda temporada melhor, maior e mais bem explicada, com as coisas mais bem explicadas, e dando mais tempo de tela para os outros personagens também. Bom, comenta aí embaixo o que você achou de Resident Evil no escuro absoluto. Também lancei aqui no canal para vocês recadinhos especiais do Nick Apostolíris, o ator do Leon, e da Stephanie Panicello, a atriz da Claire. Então, não deixe de assistir também, eu lancei naquele formato shorts, então entra na página principal do canal, aí você vai descer ali para os shorts, né? E aí você vai ver esses videozinhos curtinhos aí, com recados dos dubladores de Resident Evil no escuro absoluto. A nossa análise com spoiler sai na segunda-feira, no dia 12, eu ainda estou escrevendo o roteiro, eu ainda vou rever a série, mais uma vez, em japonês agora, porque eu já vi em português, em inglês, e agora eu vou ver em japonês, até porque eu sou estudante de japonês. Então fiquem ligados aqui no canal, ativa o sininho, para você não perder nenhum conteúdo que a gente vai lançar sobre Resident Evil no escuro absoluto, DLC do Village, e tudo mais que sai aí, de Resident Evil. E não esqueça que, se você gosta do nosso trabalho, aqui no Resident Evil Database, seja no nosso site, no nosso canal, nas redes sociais, você pode ser um padrinho, ou uma madrinha, em padrinho.com.br, barra Resident Evil Database, a partir de R$1,00 por mês, no cartão de crédito. Se 100 pessoas resolverem ajudar com R$1,00 por mês, no cartão de crédito, já são R$100,00, eu já quase pago o nosso servidor. Quase. Então, considere nos ajudar, a partir de R$1,00 por mês, no Padrim. Você também pode ser membro, aqui do nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho, seja membro, aqui embaixo do player. Se não tiver pra você aparecendo o botãozinho, tem o link na descrição também. A partir de R$2,99 por mês, você tem acesso a várias recompensas. E você também pode ser um sub em twitch.tv barra Resident Evil Database, onde você pode acompanhar as nossas lives. E se você tem o Amazon Prime, por exemplo, sabia que você pode ser sub do nosso canal sem colocar um real a mais? Sem gastar um centavo a mais? Sim, associa a sua conta do Amazon Prime lá na Twitch e aí você pode dar o seu Twitch Prime pra gente e vai ajudar muito pra que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo aqui pra vocês com muito amor e com muito carinho. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!